Seis Seis Sado E o de irmão Que porra é essa você tá comendo aí, cara? Eu não sei, cara, não houve mais tira do que o de irmão Mostra aí Quem tá melhor, o de irmão ou você? Eu... Você tá melhor do que o de irmão Calma aí, calma aí, deixa eu pegar o foco Ah, é ciência, é verdade Caralho, meu Deus doente E eu estou melhor do que o meu irmão Eu estou melhor do que o meu irmão E eu vivi seis absurdos e eu estou melhor do que o meu irmão Eu estou melhor do que o meu irmão Eu estou melhor do que o meu irmão